Se você quiser perguntar o nome de alguém, como é que a gente fala? Como você se chama? D'accord? Quando eu uso vou e eu estou usando no formal, no singular, com alguém, tá? Eu estou indicando que eu não tenho, às vezes, assim, tanta proximidade com essa pessoa. Então, como é que eu faço se eu tiver ali uma coisa mais informal? Dá pra fazer diferente? Dá! Tá certo? Então, vamos lá? Comand tu ta pele? Tá certo? Então, essa aí, pessoal, é uma forma de fazer uma pergunta, como você se chama, mas de uma forma mais informal, tá certo? Então, você vai falar com uma criancinha, ou você chegou ali numa festinha, você sentiu que é um ambiente mais informal, você pode usar, sim, na frase aí, informal, no estilo informal, ó. Comand tu ta pele? D'accord?